Olá pessoal, meu nome é Admilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo, hoje um vídeo incrível pessoal, hoje eu quero estar ensinando vocês a como estar plantando bambu, essa semana agora eu tenho recebido várias mensagens das pessoas pedindo para a gente fazer um vídeo ensinando como plantar bambu, então nós já lançamos um vídeo, a primeira etapa está tirando o bambu as mudas de bambu e esse aqui vai estar sendo o segundo vídeo, então como vocês podem ver nós deixamos as mudas todas aqui dentro da água, pode ver aqui uma muda de bambu pronta para ser plantada você pode estar vendo, vou estar plantando uma aqui agora para estar dando um exemplo para ver como é que vocês vão estar fazendo então se você já gostou da ideia, vai deixando aí um like, se inscreve no canal para estar ajudando o canal a gente está aqui todo dia, estamos aqui trazendo novos vídeos para vocês e aqui temos várias mudas, o que é que acontece, a gente tem um amigo aqui que ele tem um sítio e lá tem um riacho no sítio que está levando toda a terra do sítio dele, o riacho está levando quando está tendo enchente e cada vez mais o terreno está ficando pequeno, então passaram informação para ele para ele estar plantando bambu na beirada do riacho, que assim o bambu vai estar segurando a terra, não vai estar deixando ir embora então através disso ele falou com a gente aqui, pediu para a gente estar tirando algumas mudas então nós tiramos algumas mudas e vamos estar levando para estar plantando lá no sítio dele e eu vou estar dando um exemplo de como você vai estar plantando uma planta como essa no caso aí, se você for estar plantando também então vamos lá, vou estar pegando essa muda aqui vou levar agora ali e vou estar mostrando a vocês então vamos lá gente, voltando aqui nós vamos estar plantando essa muda aqui então veja, uma terra bastante drenada, uma terra bastante adubada, com bastante humus de minhoca vocês podem ver até as minhoquinhas aqui, está vendo? então o que é que acontece? é bem simples, é só você pegar a muda de bambu você vai estar botando aqui ó, assim e o que é que você vai fazer em seguida? em seguida você vai sacudir o barro por cima dela assim ó, é bem simples, bem fácil todo mundo pode estar fazendo pronto então se você está que nem o nosso amigo aí, querendo saber o procedimento é esse a partir daí gente, acabou, é só esperar em breve essas brotações aqui vão estar cada vez maior eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado eu vou estar deixando um link na descrição do nosso curso de produção de árvores frutíferas para você que quer levar uma profissão mais a séria, produzindo árvores frutíferas primeiro link na descrição fiquem com Deus e tchau, tchau pessoal a gente que dá pra, tchau 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 tchau